Nessa pequena multidão de quase 40 pessoas, foi a delegacia denunciar a dupla Washington Luiz da Silva e Marcelo Barbosa Arruda. O primeiro fingia ser representante da Caixa Econômica Federal e o outro corretor de imóveis. Eles teriam vendido imóveis, recebido uma entrada e desaparecido. Muitos anos juntando esse dinheiro e agora estamos aqui sendo vítima de um golpe de esteranatário. Até onde eu sei, ele sumiu com o nosso dinheiro e até agora não achou ele. Falou que a nossa documentação não era equivalente ao primeiro imóvel que a gente fechou, sabe? E assim a gente foi desconfiando, pegando ele na mentira. Sempre ele contava uma coisa e depois contava outra. Rogério deu quase 13 mil de entrada na casa que comprou em setembro do ano passado e receberia no começo deste ano. Estava cheio de planos. Meu filho veio comigo, escolheu o quarto, olhamos aqui, planejei fazer a área para deixar os carros na garagem. Gostei da visão aqui da área, uma área nobre aqui da região. Estou rindo para não chorar, mas no fundo a vontade é de chorar. O pintor não vai receber a casa, que aliás foi negociada com outra pessoa e continua com a placa de vende-se. Ele era mais um na porta da delegacia. Como ele, todos adiantaram parte do pagamento e ninguém recebeu o imóvel. Ele, tanto o Marcelo, que fala que é sócio dele, me passaram um preço, um valor. Aí a gente foi no escritório dele, fez uma simulação para a gente pelo site da caixa lá. Falou tanto que a gente tinha que dar entrada para ele. Aí juntamos dinheiro, damos a entrada para ele, aí ficou esse processo. Me sinto lesada mesmo, impotente, sem saber o que fazer. O banner da caixa e a farta documentação exigida para o financiamento teriam induzido as vítimas a acreditar que a transação era legal. Os dois supostos vendedores fecharam o escritório que mantinham nessa rua movimentada. Retiraram a logomarca da caixa e deixaram um aviso de que viajaram para o carnaval e voltam no dia 6. Os compradores têm motivos para acreditar que eles não vão voltar. Eu tive contato com a dona do imóvel e entrei na casa. Não tem nem nada do escritório dele, apenas um sofá jogado lá e um paletó que ele usava de disfarce de homem honesto. Não atende WhatsApp, não atende ligação, bloqueou todo mundo das redes sociais dele. Não tem mais o que fazer. Este advogado, especialista em negócios imobiliários, garante que ninguém deve dar entrada em financiamentos antes de ter o contrato aprovado pelo agente financeiro. Pago o corretor? Pago quando sair o financiamento. Por quê? Porque eu tenho, antes de mais nada, eu tenho que verificar toda a documentação. Tanto do próprio comprador, do imóvel, para verificar se ele não tem nenhum ônus, e também do vendedor. Porque vale lembrar que se não tiver a documentação completa, o próprio agente financeiro não financia. Ele trava todo o financiamento. Marcelo foi preso pela PM, mas apenas prestou depoimento na delegacia e foi liberado. O Washington não foi encontrado.